Eu vou começar com Camila Rodrigues, tem uma notícia, atenção, um homem, um homem aparentemente surtado, morreu e três pessoas ficaram feridas após esse homem colocar fogo numa casa e sair atirando. Isso aí aconteceu na cidade de Ipameri, região de Catalão, esse homem, por causa de um aluguel atrasado, esse homem, ele acabou colocando fogo na casa e saiu dando tiro, inclusive várias pessoas feridas nesse caso. Esse caso, então, aconteceu em Ipameri, chegou a matar a gente. Camila, as primeiras informações dão conta de que esse homem estava sendo pressionado a pagar o aluguel. Bom dia pra você. Exatamente, Aloares, isso teria sido motivo aí pra essa espécie de surto psicótico, pra ele ter cometido esse atentado. Bom dia pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. A Polícia Civil e a Polícia Militar de Ipameri estão mobilizadas, montaram uma força-tarefa pra tentar localizar Valdivino Cordeiro dos Santos, de 61 anos, que é suspeito de cometer esse atentado. Seguindo a linha do tempo que foi passada pra gente pela Polícia Civil, Valdivino incendiou a própria residência, destruiu ali a própria estrutura, depois armado, foi até uma corretora de imóveis e atiou fogo. disparou várias vezes contra dois funcionários dessa corretora de imóveis. Um desses funcionários, infelizmente, foi atingido na cabeça e faleceu no local. O outro teve ferimentos graves e foi socorrido pelo corpo de bobeiros e levado aí pro hospital. Logo em seguida, ele foi até um supermercado ao lado desse estabelecimento e também abriu fogo lá contra funcionários e até clientes. Uma mulher funcionária foi atingida e também foi levada pelo SAMU em estado grave pro hospital da cidade. Segundo informações da Polícia Civil, que a Polícia Civil colheu junto com a Polícia Militar, esse homem tinha uma rixa com essa imobiliária, porque a imobiliária já estava pedindo há algum tempo pra que ele desocupasse esse atentado. Com relação ao supermercado, as informações colhidas pela Polícia Civil dão conta de que ele tinha dívidas também de alguns meses nesse supermercado e alguns funcionários já estavam ligando pra ele fazer a quitação dessas dívidas, o que gerou todo esse problema aí. A gente continua, Luares, acompanhando toda essa situação, acompanhando essa força-tarefa que foi montada entre Polícia Civil e Polícia Militar na cidade de Ipameri, cidades vizinhas também, pra tentar localizar o Valdivino Cordeiro dos Santos de 61 anos, Luares. E o delegado responsável pela investigação vai trazer agora pra gente informação, as primeiras informações sobre esse caso. Vamos acompanhar o vídeo aí. O indivíduo armado adentrou no escritório de corretora de imóveis e atirou contra os dois indivíduos que estavam lá dentro. Um deles já está em óbito, o outro está em estado grave. Em seguida, ele atirou contra os funcionários de um supermercado, se plantou logo ao lado desse primeiro escritório. Daí, dessa ação decorreu ao perimento de uma pessoa. Esse indivíduo fugiu logo em seguida. Estamos em busca, estamos em busca agora de traçar a motivação do crime, indícios prioritários a ponto que ele possuía uma desavença com esse mobiliário que havia impedido o imóvel que ele ocupa, havia impedido a desocupação. E aí ele praticou esse ato de extrema gravidade. Lembrando para você que, nesse momento, moradores da cidade de Ipameri, uma cidade que tem ali cerca de 30 mil habitantes, os moradores estão em pânico, porque esse idoso, esse homem de 62 anos, ele ainda não foi preso e a informação é que ele está de posse de duas armas. Ele tem posse de arma, ele tem registro ali da arma e ele estaria circulando na região ali com duas armas de fogo. Nesse momento, vários policiais militares, não só de Ipameri, mas de cidades próximas também, como Catalão, estão buscando por esse homem de 62 anos de idade. Eu quero dar mais informação desse caso aqui, lembrando então o seguinte, as primeiras informações dão conta de que esse ataque aconteceu primeiro contra a imobiliária, que estava cobrando a dívida dele e também lá do supermercado. Daqui a pouco vamos trazer mais detalhes desse assunto para você aqui no Balanço Geral, os detalhes dessa história que está mobilizando a região sul de Goiás. Obrigado Camila, daqui a pouco você traz mais informação para a gente aqui no Balanço Geral.